Olá, eu sou o Marcos Calil e este é o momentoastronomarco.com.br, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Neste vídeo, nós iremos aprender como observar o aglomerado estelar M35 durante o mês de agosto de 2016. Este aglomerado possui magnitude de 5.5, ou seja, ele pode ser observado nas cidades sem poluição luminosa. Nas cidades com poluição luminosa, é necessário o uso de um telescópio ou de um binóculo. Nós estamos no dia 1º de agosto de 2016, 5 horas da manhã, e M35 está bem aqui, localizada aos pés da constelação de Gêmeos. Veja que M35 está muito próximo da linha do horizonte nordeste e leste, por isso não é o momento ideal de observação. Se nós avançarmos às 6 horas, já será ofuscado pelo brilho dos raios solares. Por isso, a observação de M35 inicia lá para meados de agosto, porque está muito próximo do horizonte nordeste e leste. Então, veja que com o avançar dos dias, cada vez mais esse aglomerado estelar ganha altura, e aí começa a facilitar, então, a sua observação. Coloquei aqui dia 15 de agosto, por volta das 5 horas da manhã, então, para os madrugadores de plantão, é uma boa opção para observar. Se você não quer acordar às 5 horas da manhã para observar esse objeto celeste, então, você vai ter que esperar agora o mês de setembro, outubro, novembro, que cada vez mais, quando chegar, por exemplo, em dezembro, você vai conseguir observar isso lá por volta das 8 horas da noite, 7 horas da noite, que é um horário muito mais cômodo, tá bom? Mas, para quem está muito interessado em contemplar esse aglomerado estelar, então, lá para meados de agosto, dia 15 de agosto, às 5 horas da manhã, já é possível de contemplar. Cuidado! Se você tiver um prédio, uma árvore aqui na frente, também vai ser obstruído, e aí é difícil de contemplar, tá bom? Então, prefira um horizonte nordeste e leste livre da interferência desses objetos. Ou, então, espera lá para o final do mês, que ele vai ter uma altura mais considerável, tá? E aqui, às 5 horas da manhã, próximo do horizonte nordeste, tá bom? Voltando ao dia 15, na madrugada de 15 de agosto, nós temos ele aqui. E como é que eu consigo observar? Quais são as referências, tá? Eu posso utilizar como referência, por exemplo, as Três Marias, onde estão aqui localizadas, né? Onde tem aí, pertence na constelação de Órion. As Três Marias é um excelente referencial. Ou, então, ligando uma linha aqui, a estrela Aldebaran, que é a estrela mais brilhante da constelação do Touro. Ou, ligando para cá, essa estrela chamada Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu noturno, e pertence à constelação do Cão Maior. Então, todos esses objetos que eu falei, você pode observar olho nu mesmo nas cidades com poluição luminosa. São ótimos referenciais para você tentar localizar M35, tá bom? Agora, eu vou colocar dia 30 para eu poder colocar toda a constelação de Gêmeos aqui no céu. Veja que esta é a constelação de Gêmeos, onde nós temos duas estrelas muito brilhantes, as chamadas estrelas Pollux e Castor. Pollux, esta aqui, e Castor, esta aqui. São duas estrelas brilhantes que a gente consegue ver facilmente em céu, com cidade de poluição luminosa, tá? Então, são dois referenciais aí para tentar encontrar M35, esse belíssimo aglomerado estelar que aqui está, tá bom? Então, se você tem um binóculo, um telescópio, vale a pena apontar o seu instrumento óptico para esta região do céu, que vai ser mais ou menos isso que você irá observar, tá bom? Para mais informações sobre esse aglomerado, distância, quantidade de estrelas, essas coisas, entre no nosso site momentoastronômico.com.br, que lá eu descrevo tudo sobre ele, tá bom? Bons céus para todos nós e até o próximo vídeo.